Professor, qual seria a diferença entre atinia e raça? Essa é uma excelente pergunta, inclusive para esclarecer a todo mundo. O conceito de raça surgiu no final do século XIX na Europa para justificar o processo colonizatório europeu sobre a África e a Ásia. E foi aplicado nas Américas também para justificar a subordinação da população africana que havia sido escravizada, mas estava sendo libertada da escravidão. Ou seja, raça, muito mais do que um conceito científico, é um conceito político, um conceito justificativo da subordinação de povos perante um povo supostamente superior. Cientificamente, ele não tem validade nenhuma. A biologia já disse, a raça só existe em uma humana, Homo sapiens sapiens. A gente não tem diversidade biológica suficiente, nem genética, para garantir a existência de raças e quanto mais a hierarquia de raças entre os seres humanos. Então, raça parte de uma premissa falsa, de uma premissa que muitas vezes estava vinculada apenas à cor da pedra, mas não tem fundamento científico. Bom, até aí uma coisa. Raça está baseada em uma premissa falsa? Tá. Mas, por outro lado, existem os efeitos sociais da ideia de raça, que mesmo que a ideia seja falsa, essa ideia tem efeitos sociais. E nós continuamos a julgar e a interagir com as pessoas a partir desses critérios. Raça muitas vezes vai ser confundida mesmo com a cor da pele. E isso vão ser esses critérios, eles vão ter efeitos sociais sobre as pessoas. Então, ser branco e ser negro, onde a gente tem uma sociedade estruturada para realizar classificações e hierarquias de raça apenas a partir da cor da pele, não a batida policial vai ser flagrante. Tem órgãos e políticas do sistema mais amplo da sociedade que vão operar a partir dos efeitos sociais da ideia de raça. Então, raça é um termo que, cientificamente, não tem validade, mas, pelos seus usos históricos, produz efeitos sociais. E as pessoas se relacionam entre si a partir desses critérios. A partir dos efeitos sociais que essa ideia causa. Mas tem uma outra questão também. Tudo bem, raça não tem validade científica, mas a humanidade é plural. A gente consegue, a olho nu, identificar uma pluralidade nas pessoas. Nessa sala aqui mesmo, a gente consegue identificar essa pluralidade. Bom, para a gente não jogar a criança fora junto com a água do banho, no lugar do conceito de raça, foi criado o conceito de etnia. Etnia não está vinculada a critérios biológicos, mas sim a critérios comportamentais, culturais e de auto-identificação. Ou seja, etnia é um conceito que foi criado para se contrapor ao de raça. Para pensar que as pessoas podem, sim, propositivamente, se identificar com relação a uma determinada herança cultural. E aí a gente pode se identificar com essa determinada herança cultural. Muitas vezes a etnia vai se confundir com nação. Mas nação pressupõe direitos políticos internacionais. E uma mesma nação pode ser formada por diferentes etnias. Ou nós, na nossa variedade, não somos todos brasileiros. E a etnia seria uma vinculação a matrizes culturais, a origens históricas e sociais que nós cultivamos. A etnia, então, pode dizer, tanto a respeito de grupos genéricos, como negro, por exemplo, que muitas vezes vai caber na categoria de raça, mas ela também pode dizer respeito a grupos específicos. Os quilombolas da comunidade do Burujica. Eles são uma etnia. Etnia, ela vai... Inclusive, a gente pode ter etnias sobrepostas. Eu até brinco com uma história bíblica. Ninguém imagina isso, mas eu brinco. Tem um famoso cristão, Paulo Tarso, famosíssimo, depois de Jesus Cristo. É o cara mais importante para o cristianismo. Tem um momento lá da Bíblia em que ele vai ser preso. E aí ele diz o seguinte, Ah, eu sou judeu. Não, mas você não é cristão. Ele diz, não, eu sou judeu. Eu sou da classe dos fariseus, o mundo todo da lei e tal. Certo. Então, você vai ser preso como judeu. Sim, mas peraí, calma que eu também sou grego. Sou cidadão da Polis de Tarso. Ah, então vamos levar você para o romano. Certo, mas eu também sou um cidadão romano. Ou seja, Paulo de Tarso, há dois mil anos atrás, era judeu, grego, romano e cristão. Tudo isso ao mesmo tempo. Uma identidade comanda a outra. Então, nós, no nosso cotidiano, também podemos ter múltiplas identidades. Uma mesma pessoa pode ser indígena, potiguara e brasileira. Ou pode ser potiguara, indígena e brasileira. Ou uma pessoa pode até cruzar essa identificação, porque raça tem a ver com a cor da pele. Tem indígenas potiguara brancos, tem indígenas potiguara negros, apenas a partir de critérios fenotípicos. Então, a cor da pele pode ser branca, ele pode ser potiguara, que é a identidade singular, ele pode ser indígena, que é a identidade mais geral, ele pode ser brasileiro. Então, isso não é nenhuma novidade no mundo. Na realidade, isso faz parte da dinâmica do mundo. E, no século XIX, tentaram dar uma única visão, uma única vertente para isso, que era a hierarquia de raças, em que o branco predominava e os demais eram subordinados. E tentaram explicar isso apenas por uma única causa, que era a biologia, quando na realidade isso é parte da interação humana, é parte da diversidade humana. A antropologia, ela se preocupa exatamente com a unicidade da condição humana, a nossa unicidade biológica, biologicamente nós somos todos iguais, temos as mesmas necessidades fisiológicas, de alimentação, de sono, de movimento, mas as formas que encontramos para resolver essas necessidades nos produziram enquanto uma diversidade. E essa diversidade não é apenas natural, mas ela é social e historicamente construída. Então, a partir disso, etnia é um conceito que surge para dar conta dessa pluralidade da raça humana. Então, é um pouco talvez uma forma de responder a essa questão. Às vezes fica um pouco exotérico a resposta, mas a gente tem que ir forçando esses caminhos para poder forçar o entendimento e quebrar aquelas velhas ideias que estão muito sedimentadas.